Neste final de semana, o Nelore PB prepara mais um show de genética. Nos dois dias de evento, serão disponibilizadas 50 fêmeas e 100 machos PO. Animais criados consumindo produtos de nutrição e saúde e real H-CMR. Os animais IPB visam expressar todo o seu potencial genético em diversos sistemas de manejo. Um dos diferenciais do Nelore IPB é a criação sem silagem e volumoso no coxo. Os garrotes são tratados a campo com braquiária e suplementação real H. E ainda os touros são nascidos e criados no Pantanal, trazendo mais rusticidade em suas características. Há também o acompanhamento técnico constante da equipe real H, contribuindo para a perfeita utilização dos produtos e para os mais de 20 anos de sucesso na parceria entre a IPB e a real H. Tem uma parceria de sucesso, uma parceria que vem trazendo resultados sólidos, resultados comprovados, tanto no desempenho dos animais, no ganho de peso e tudo isso se reflete a um sucesso de vendas. Os animais todos passam por todos os programas de avaliação, seja o GenePlus, a INCP, o programa da BCZ. E o Noninho sempre faz essa busca das duas características, tanto a genética, via ciência, via esses programas, quanto o padrão racial do Nelore. Que é a grande rusticidade. Que é o que o Noninho sempre fala, que tem que ter esse padrão racial aos animais para não perder o foco do que realmente é o Nelore. Bom, onde tem o carimbo, o GenePlus é sinal que tem animal premiado ou animal muito bem ranqueado. Esse aqui é o fundo, é o 7184 da IPB, está entre os tops do melhoramento genético da atualidade e vai estar disponível no leilão Nelore IPB desse final de semana. Lembrando que IPB é cliente de longa data da Real H. Esses animais consomem a tecnologia Real H. O Nelore IPB, desde o ano de 2021, que ele produziu dois líderes de sumário, o Armeiro e o F19, foram grandes destaques, vendidos por uma importância grande, foram muito bem valorizados. No ano passado, no ano de 2022, nós tivemos o Máximus IPB e o Gladiador IPB, também contratados por centrais de inseminação. E esse ano, uma grata surpresa, tivemos o campeão da prova aqui no Nelore IPB, o 7184 da IPB, que foi o campeão da prova agora da Embrapa, que terminou semana passada, numa semana da Genética MS. O Nelore IPB tem o privilégio de ter uma parceria com a Real H há mais de 20 anos. Realmente é um produto que nos traz muito desempenho. Nosso gado come 1% da desmama até o leilão, portanto 12 meses de ração e responde muito bem. Meu gado nunca ganhou tanto peso como vem ganhando nos últimos anos. Isso aí deve-se à leitura que os técnicos da Real H fizeram do nosso rebanho e da necessidade que o nosso rebanho tem. Nosso gado, nesses últimos 12 meses, ganhou mais de 1,100 por mês, em média, o que a campo, isso não é pouco, mas teve mês que vários lotes ganharam acima de 1,500. Então, eu assino embaixo. Eu sou o Real H. Na sexta-feira, dia 30 de junho, às 19h, pelo horário de Brasília, acontece o leilão com 50 fêmeas Nelore PO. Já no domingo, dia 2 de julho, o leilão com 100 touros Nelore PO, ao meio-dia, pelo horário de Brasília. A transmissão é pelo Agro Brasil TV e pelo Agro Canal. E a retransmissão pelo Remate Web. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho